Então olha, tem mudança para quem circula com moto pela pista central da Marginal Tietê. Agora, das 10 da noite às 5 da manhã, os motociclistas estão proibidos de passar nesta via. Nesse horário, eles só podem acessar a pista local. E se você entrar lá, amiguinho de moto, vai ganhar uma multa. Dá uma olhada. São 4 horas da manhã. A moto passa mais de 70 por hora na pista central da Marginal Tietê. Impludência. Daria multa por excesso de velocidade. Só que desde o fim de semana, o motociclista ganharia uma outra multa, no valor de R$ 130,16, além de 4 pontos na carteira. É que agora fica proibido o acesso de motos à pista central da Marginal Tietê, entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Edmundo é garçom, trabalha à noite e costuma usar a Marginal para ir para casa. Foi pego de surpresa pela nova regra. Placa ali dizendo, saída de moda, daqui a pouco lá proibido. De repente o radar, nem sei se eu tomei multa ou não. Outros motociclistas que usam a pista porque a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora, enquanto na local é 60, não gostaram da nova restrição. Não tem um porquê desse horário. Eu não sei o porquê que colocaram um horário desse, é um absurdo, nada a ver. A prefeitura justifica que a medida é para a segurança do motociclista, já que durante a madrugada, os caminhões ficam liberados para usar a via. E acidentes entre caminhões e motos costumam ser fatais. Eu acho mais seguro pro motoqueiro trafegar numa velocidade menor. Na local é mais seguro pra ele. Um levantamento feito pela polícia militar mostrou que no primeiro trimestre desse ano, houve 367 acidentes nas duas marginais, Tietê e Pinheiros. E 78% deles envolviam motos. Mesmo assim, quem é motoboy pede para a prefeitura repensar a medida e ainda traz uma sugestão. Tinha que ter um lado certo pra eles, né? Tipo, vai um lado pra direita, pra caminhão, e pra esquerda veículos leves, né? Aí ficava bem melhor, sim. Vamos dividir isso daí, vamos deixar os motocacá correr livremente aí, pra não correr mais esse perigo. Tchau. Tchau. Tchau.